O personagem de hoje é um dos mais misteriosos da Terra-média. Foi um rei, mas não se sabe de que raça e nem de que reino. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Bladorthin, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O rei Bladorthin provavelmente viveu em meados da Terceira Era. Como eu falei na introdução, não se sabe se ele era um elfo, o homem ou mesmo onde o reino dele se localizava. Ele é citado apenas uma única vez nos escritos e somente por causa de uma encomenda que ele fez. Isso acontece em O Hobbit, quando Balin e Thorin estão recordando do tesouro de Erebor. Depois disso, a conversa se voltou para o próprio Grande Tesouro e para as coisas de que Thorin e Balin se lembravam. Especularam se ainda estavam jazendo intactas no salão lá embaixo. As lanças que tinham sido feitas para os exércitos do Grande Rei Bladorthin, morto havia muito, cada uma com ponta três vezes forjada e cabos incrustados com ouro trabalhado, mas que nunca foram entregues nem pagas. Eles falam outras coisas sobre o tesouro, mas sobre Bladorthin é somente isso. Thorin e Balin reconhecem que foi um Grande Rei, mas que morreu há muito tempo. Os Anãos de Erebor tinham feito as lanças para o exército de Bladorthin, com pontas três vezes forjadas e cabos incrustados com ouro trabalhado. Porém, as lanças nunca foram entregues ao destinatário e sequer foram pagas. Existe um mistério aí do porquê isso não aconteceu. É difícil até de se localizar no tempo quando Bladorthin viveu, mas só pode ter sido na Terceira Era, após 1999. Isso porque foi nesse ano que o Reino da Montanha Solitária foi fundado. Por algum motivo, ele precisava de lanças triplamente forjadas. Será que os inimigos dele tinham armaduras poderosas? Ou será que ele esperava enfrentar bestas incríveis, dragões? Como as lanças não foram entregues, ficaram guardadas no tesouro. Afinal de contas, além de armas diferenciadas, tinham cabos com ouro trabalhado. Quem sabe, foi a própria descida de Smaug sobre a montanha que impediu a conclusão do negócio. Nesse caso, o Rei Bladorthin teria morrido depois de 2770 da Terceira Era. Ou então, ele apenas morreu prematuramente e, por isso, não finalizou o comércio com os Barbas Longas. Em todo caso, ele morreu bem antes de 2941 da Terceira Era, ano da Demanda de Erebor. Lá no The History of the Hobbit, o John D. Radoliffe fala que Tolkien nunca disse o significado do nome Bladorthin. Mas o Radoliffe identifica o nome como Gnomish ou Noldorin, que são línguas élficas que Tolkien criou lá no início de seu legendário. Bladorthin significa algo como Campo Aberto, enquanto Thin teria o significado de cinza. Portanto, seria algo como Campo, Região ou País cinzento. E aqui temos uma curiosidade com o cinzento do nome. É que no primeiro rascunho escrito do Hobbit, na primeira versão, Bladorthin era o nome do mago que mais tarde foi renomeado para Gandalf. Porém, no texto publicado, temos que Bladorthin foi usado apenas como esse rei de história obscura. É difícil estabelecer a que raça ele pertencia, mas como é dito que ele havia morrido há bastante tempo, isso pode ser uma sugestão de que ele era um homem mortal. O fato de que ele aparentemente tinha um nome élfico indica que é mais provável que ele fosse um homem do que um anão, que não usaria um nome élfico. Não há qualquer dica sobre a localização do reino de Bladorthin. É improvável que fosse perto de Erebor. Dificilmente, Esgaroth já foi um rei num dia. E na época da demanda de Erebor, não havia rei lá ou qualquer menção que já tivesse havido um. É mais crível que o reino de Bladorthin ficasse mais distante da montanha, talvez descendo o rio rápido ou em algum lugar do ermo de Rovanion, mas tudo isso é especulação. E aí, por favor, é um personagem que levanta mais dúvidas do que certezas, mas nos faz refletir e ficar imaginando que histórias Tolkien deixou de nos contar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON